Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária Bom dia pessoal! Seja bem-vindo na cozinha Sabores da Europa Culinária Receita nova no nosso canal Eu só cortei o filé de frango em cubinhos Em seguida vocês colocam 3 colheres de vinho branco Um pouquinho de sal Um pitadinho de sal, viu? Vocês vão deixar mais ou menos uns 30 minutos aqui marinando É mais ou menos uma colher de chá eficiente Depende da quantidade, viu gente? Aí vocês vão colocar o pimental Aí vocês colocam o leite de coco Deixa cozinhar em fogo baixo Vou pegar o temperinho Depois vocês olharam pra ver se tá bom de sal e todo E o que vocês vêm fazer Isso aqui é a gosto Um pouquinho, um pouquinho de gengibre Quase nada, gente E um pouquinho só de mel, gente Olha, com meia colherzinha de chá Se vocês quiserem mais picante Só acrescentar um pouquinho de pimenta Tá pronto o nosso peito de frango com curry Olha só que bonito Olha só que bonito Olha só que bonito Tchau 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 Tchau